Vamo, dobra com ele lá gente, vai deixar o Pedrinho chutar Pelo menos fazer uma sombra lá pro cara não ficar sozinho ó Então pode deixar ele mano, se você rouba você fala falta Ei, o estouro é lá no Dinael, que ele tá de mano Ele tá muito perto, ó, a gente tá Já descorrendo e vim, na hora que ele dominar você desce com ele Pode descer no gás, moleque Cê grita pra ele, ó o gás Ele é o mirando, a outra do mirando tá belê lá Vamo aqui Ele me deu nas costas Ah, mas eu tava longe do gol, tô falando pra fazer o gol, cara Bolaço! Valeu! Valeu, valeu, valeu! Bateu né mano Oi, oi, fica aí Acerta, vem, 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 vem! Vamo caçapo, vamo! O Nicão tomou uns canhacão? É, ele é de lei, hein Ele toma um canhacão e vem pro jogo E o leitiro, será que já tomou um? É o leitiro mesmo pro Nicão É que ele tá mais velho, quando ele é mais novo ele sai e a sopa Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ó, o Jnael Vamo com ele, negão Vamo com ele Vixe, não mande filmar isso aqui não, mano. Olha que alto, tá estranho, mano. Ah, mano, vai vinha. Pô, já filma ali, mano. Nossa, cara, dói pra caralho. Um encravado? Não, ele chutou a unha minha. Chutou e pisou agora. Que azar, né, mano? Que isso, hein, neguebo? Vamos? Tá fazendo assim no plano. Tinha hoje ali, os caras estão encostando o truque. Tinha hoje ali, ia rachar. Ia matar o bolo. Não, ia tocar a bola. Nossa. Tudor tá salvando. Ele tá fominho, tipo, agora a bola pra ele, mano. Alguém não pode entrar, maldinha também. Duas vezes ele chutou a bola, eu no livre, não revinei pra ele. Vai jogar, ele põe. Vai, querida. Vai, querida, vai, querida. Sai, sai com ela. Tá só. Agora, rápido, Leandro. É, vamo. É, vamo. Leandro, vamo. Ele tá hoje, querida. E agora? Vai, querida. Vai, querida. Que foi, querida? Como foi? Falou que foi? Esse é o caçapo, pá. Vai, caçapo. 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 Vamo. Aqui é tudo. Vamo. Ele de novo. Vamo. Vamo. Tá bom, parou, velho. Tá muito tapinha. Tá antepinha. Tá faltando vontade, hein. Vamo, velho. Ficou. Vamo, velho. Vamo, velho. Aí, vai que rouba, vai que rouba. Vai, vai, vai. Vai, caçapo. Boa! Acabou! Sai, sai! Calma, calma, segura! Segura, Marco! Esse cara não vai pegar no meio uma bola, mano. Abre dois de diferença, joga tranquilo. Faz quantos? Dois a um? Dois a um. Dois a um. E três a um, depois joga tranquilo, né? Todos os três. Aí, ó! Agora! Isso! Alê, meu zagueiro! Filma aí, Nilson? Filma aí, o gol do zagueiro? Filmado! Barboleda! Manda um beijinho pra negra aqui, Rodrigo! Rodrigão, dá um salve aí! Oi! Vai, Rodrigão! Vai, Rodrigão! Aqui, ó! Rodrigo! Tá aí em cima de você, mano! É beijar o símbolo, não beijar o símbolo! Só beijar! Próximo dia, eu não vou trazer um do polis, mano! Quero ver se você não for, velho! Não, eu uso de boa! Eu não ligo, não! 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 Aí não, né? Aí não dá, né? Não, aí... Nossa amizade vai ser a mesma! Aí eu uso de boa! Vai fechando, Levinho! Lá no fundo! Lá no fundo! O gol! Oh! O goleiro caiu antes! Oh! Sem goleiro! É... É... É nóis! É o Éder e o Suzy que fazem esse meio nosso aí! Tá pegando a bola aqui, né? Tá pegando a bola aqui...